Fala família MPP, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção da prova da PM Bahia 2020. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Nunca vamos te abandonar. Achou que a gente não ia corrigir, achou que a gente não ia trocar uma ideia. Que isso, pessoal. Matemática pra passar vai estar sempre com você até o final. Já respondi aí alguns alunos nossos do Matemática pra Passar, né? Dando aí uma ideia de como fazer o recurso. Então você que é nosso aluno, assista o vídeo até o final, que eu vou te dar aí algumas orientações. Tem duas questõezinhas nessa prova que são passíveis aí de anulação. Mas antes de começarmos a correção da nossa prova, eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê? Já tá chegando, ó. Já tá chegando os depoimentos dos nossos alunos. E deu tudo certo, pessoal. Por quê? Tudo que nós falamos caiu na prova. Então, olha o depoimento do nosso aluno, do Rafael Franca. Olha que depoimento bacana. Olá, professores. Fiz a prova de raciocínio lógico da PM Bahia. Apenas com o conteúdo que os senhores passaram. Consegui obter uma excelente pontuação, errando apenas uma alternativa, dentre oito questões. Utilizei apenas a metodologia dos senhores. Confiei e, graças a Deus, deu certo. Ainda não saiu a lista dos aprovados. Porém, gostei muito do meu desempenho. Pela primeira vez, consegui obter uma nota boa em matemática. Obrigado, professores. Rafael Franca. Então, Rafael, muito obrigado a você. Mais um guerreiro aí. Porque, cara, eu tenho certeza, já está acontecendo. Já está chegando aí os relatos. Cara, a gente vai arrebentar nessa prova da PM Bahia. E agora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Caneta e papel na mão. Estávamos esperando os alunos mandarem a prova para a gente. Porque não adianta. Você vai olhando aí as correções dos outros cursos. Ou o cara não mostra a questão na íntegra, ou então mostra a questão toda rabiscada. E não dá nem para o aluno entender. Então, a gente prefere sempre assim. O aluno manda a prova para a gente e a gente bota a prova na íntegra direitinho, bonitinho, para você analisar junto com a gente. Beleza? Está aqui as minhas redes sociais. Quer bater um papo? Quer trocar uma ideia? Vai lá. Estou de coração aberto aqui te esperando para a gente bater o papinho. E agora, de verdade, vamos lá. Primeira questão, pessoal. Cuidado com o caderno de questões. Pode ter alguma diferença na ordem das opções ou na ordem das questões. Enfim, só preste atenção nisso, por favor. Agora, de verdade, vamos lá. Primeira questãozinha. Observe a disjunção. Eu tenho toque. Vamos lá, Marcão. Observe a disjunção. Não, ainda ficou torto, cara. Mas, fazer o quê, né? Ainda ficou torto. É o inimigo. É falta de álcool isso aí, pessoal. Ah, agora melhorou. Observe a disjunção. Marcelo não gosta de futebol. Bruno não gosta de natação. Assinale a alternativa correta, que apresenta a negação da disjunção. Ou seja, a negação do ou. Aí, pessoal. Goiabada, né? Brincadeira de criança. O negação do ou. O que diz a regrinha para negar o ou? Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Então, aqui, ó. Marcelo não gosta de futebol. Vai ficar Marcelo gosta. Por quê? Negar é inverter. Bruno não gosta de natação. Negando. Vai ficar Bruno gosta de natação. Nem sujei a prova. Já está ali a negação da disjunção. Vamos fazer a leitura da negação? Perdão. Marcelo gosta de futebol. Marcelo gosta de futebol. E Bruno gosta de natação. Isso acontece aonde, pessoal? Na letra D de dado. Simples assim. Primeira questão, bem tranquila. Acredito que a maioria acertou. E vamos agora para a questão de número 12. Da negação, passamos para a análise combinatória. Se você assistiu aquele meu aulão de revisão, eu falei desses assuntos. Falei da negação do ou. Falei da negação do e. Falei da análise combinatória. Falei da probabilidade. Então, todos os assuntos que eu mencionei naquele aulão caíram na prova. Então, olha aí a próxima questão, pessoal. É uma questão de análise combinatória. Vamos lá? Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor de quatro livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira possui dez espaços em que os livros podem ser colocados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira. Então, pessoal, esse probleminha é de contagem. É um probleminha de contagem. Onde? Para quebrar, para matar esse tipo de questão, o que nós usamos aqui, pessoal? A ideia das possibilidades. O princípio da contagem é aquele princípio multiplicativo. É um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, para não usar a fórmula do arranjo, a gente usa o princípio da contagem. Então, vamos lá. Quantos livros temos aqui? Quatro. Temos quatro livros. Não é isso? Um, dois, três, quatro. Para o primeiro livro, o primeiro livro, temos quantas possibilidades para acomodar ele na prateleira? Dez. Por quê? Temos dez espaços. Então, para o primeiro livro, eu tenho dez possibilidades. Sim ou não? Aí vai no efeito dominó. Ó, dez para o primeiro, não é isso? Já para o segundo livro, eu não tenho mais dez. Eu tenho quantas possibilidades? Nove. Para o terceiro, oito. E para o quarto livro, sete. O princípio é multiplicativo. Então, eu pego no final de tudo e multiplico as possibilidades. Dez vezes nove, noventa. Noventa vezes oito. Noventa vezes oito, setecentos e vinte. setecentos e vinte vezes sete. Vai dar zero, quatro, um, quatorze, com um. Sete vezes sete, quarenta e nove, com um, cinquenta. Já é fazendo besteira. Aí vai dar cinco mil e quarenta. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Então, pessoal, esse probleminha aí também, na minha opinião, essa questão foi bem tranquila. Agora, passamos para a questão treze. Essa questão, você marca um asterisco aí. Por quê? Ela é uma das questões que cabe recurso. Vamos lá. Vamos analisar. Por que que cabe recurso? Vamos lá. Uma loja de eletrodomésticos decide realizar um sorteio de dois brindes para os clientes que comprarem o televisor. Beleza. No total, duzentos clientes realizaram a compra do televisor e concorreram aos brindes, sendo cento e vinte mulheres e oitenta homens. Considerando que, ao ganhar um brinde, não pode concorrer a outro brinde, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de que os ganhadores sejam uma mulher e um homem. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Probabilidade do ganhador ser um homem. Qual é a probabilidade do ganhador ser um homem? Vamos lá, pessoal. Nas minhas aulas, eu venho falando isso. Troque a palavra probabilidade por chance. Quem assistiu as aulas, já está na mente. Não precisa de fórmula. Troque a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance de um ganhador ser homem? Pô, Marcão, eu tenho oitenta chances em duzentas possíveis. Por quê? São duzentas pessoas, então eu tenho oitenta chances de um ganhador ser homem. Oitenta de quantas? De duzentas. Agora, probabilidade de uma mulher ganhar. Pô, aí já muda, né, Marcão? Eu tenho cento e vinte chances em cento e noventa e nove possibilidades. Por quê? Eu já tirei um homem. Então, a probabilidade de acontecer esse evento vai ser a seguinte. Ó, já vou te mostrar aonde está a maldade na questão. Saiu um homem. oitenta de duzentos. E saiu uma mulher. Cento e vinte de cento e noventa e nove. Só que no probleminha, ele não falou que é nessa ordem. Que o primeiro ganhador tem que ser homem e o segundo ganhador tem que ser uma mulher. Ele só falou pra gente ali que vai ter um ganhador homem e um ganhador, né, no caso aí, um ganhador que vai ser uma mulher. Então, vai ter um homem e uma mulher. Só que ele não falou a ordem. Ele não falou pra gente que o primeiro ganhador é homem e o segundo ganhador é uma mulher. Como ele não falou da ordem, no final, a gente tem que pegar isso aí e multiplicar por dois. Porque ele não definiu a ordem. Pode ser homem e mulher ou mulher e homem. Por isso que no final, a gente tem que multiplicar por dois. Aí, pessoal, passando o facão aqui nos caras, 200 por dois. Pou, pou, por dois vai dar um, por dois vai dar cem. Legal? Deixa eu olhar aqui, quase cortou ali o cem. Deixa eu subir um pouquinho aqui o cem que quase cortou. Melhorou. Beleza. Por dois vai dar um, duzentos por dois vai dar cem. Agora, eu vou pegar aqui o zero do oitenta e o zero do cento e vinte e vou cortar com os dois zeros do cem. Aí, pessoal, organizando a bagunça, ficaríamos com oito vezes doze que vai dar noventa e seis sobre cento e noventa e nove. Essa seria a resposta correta. Só que se nós analisarmos ali, analisarmos, analisarmos, quase não sai, as opções, não tem isso na resposta. Com certeza, na prova, lá no gabarito oficial, ele vai colocar a letra D. Só que a letra D está errada. Por que a letra D está errada? Porque na questão, ele não falou da ordem. Se ele falasse o primeiro é homem e o segundo mulher, beleza, seria a letra D. Como ele não determinou a ordem, a resposta teria que ser noventa e seis sobre cento e noventa e nove. Então, essa questão de número treze cabe recurso. Ficou claro aí para vocês? Beleza? Agora, passamos para a questão de número catorze. Questão de número catorze é a questãozinha do todo. Essa questãozinha foi bem legal. Se o aluno não prestar atenção, ele erra. Considere a proposição. Todo pesquisador é estudioso. Assinale a alternativa que não apresenta uma negação da proposição anterior. qual é a regrinha para negar o todo, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Para negar o todo é o Pé e a mais não. O que significa o Pé e a mais não? Pelo menos existe e algum. Então, se o aluno tem essa regrinha em mente, ele já mata a questão. A única que não tem o Pé é a letra E, que é o nosso gabarito, quando ele fala que nenhum pesquisador é estudioso. Então, a única que não apresenta uma negação é a letra E. Por quê? Ele usou o nenhum. Todas as demais estão corretas. Por quê? Para negar o todo, eu posso usar o pelo menos, o existe ou o algum. A única opção que ele não usou a regrinha foi a letra E. Ele usou o nenhum. E já sabemos que essa é a única estrutura que não é a negação da proposição anterior. Então, essa daí foi bem tranquila. Passamos para a questão de número 15. Vamos lá. A questão de número 15, vou colocar também aqui um asterisco, porque ela também cabe recurso. Vamos analisar a questão. Analise a proposição composta a seguir. Maria viaja para o Rio de Janeiro, se e somente se Fernando viaja para São Paulo. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição composta. A banquinha foi querer inventar, sair do tradicional e acabou se enrolando. Vou colocar aqui embaixo. Negação da bicondicional a negação da bicondicional do C e somente C pode ser deixa eu anotar aqui em cima para ficar melhor. Deixa eu anotar aqui em cima senão vai ficar muito apertado e pode cortar. Existem duas formas de negar a bicondicional. posso manter o A e o B e trocar o C e somente C pelo O ou. A outra forma de se negar a bicondicional o C e somente C seria negando o A e o B e trocando o C e somente C pelo ou. Quem não lembra deixa eu voltar aqui para brincar com vocês aqui com os símbolos. Tá legal? Vamos lá. Ó E ou 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 C e somente C C então perdão C então e C e somente C repetindo E ou ou C então e o C e somente C Beleza? Então ali pessoal eu fiz a representação dessas negações através dos símbolos então eu estou falando para você que tem duas maneiras de eu negar e olhando aqui as opções ele fez besteira ele colocou as duas formas como opção que seria a letra C e a letra D olha lá a letra C a letra C seria a primeira regra ou Maria viaja para o Rio de Janeiro ou Fernando viaja para São Paulo é o caso dele só trocar o C e somente C pelo UO e a letra D também está correta por quê? ela se insere no segundo caso qual seria o segundo caso? ele nega tudo e troca o C e somente C pelo UO também está certo ou Maria não viaja para o Rio de Janeiro ou Fernando não viaja para São Paulo então pessoal essa questão ela também cabe recurso porque ela tem duas alternativas corretas beleza? show de bola? seguindo aí com a vida né? vamos lá próxima questão olha aí essa questão 16 também foi uma novidade nas provinhas da IBFC que é as expressões suficiente e necessário mas vamos lá observe as duas proposições P e Q apresentadas P Ana é engenheira Q Bianca é arquiteta considerando que Ana é engenheira somente C Bianca é arquiteta assinale a alternativa correta pessoal primeira coisa sem trocar muita ideia a expressão somente C vou colocar aqui somente C equivale ao C então para quem não sabe equivale ao C então está ali no cantinho ali ficou meio torto tem toque então vou escrever novamente aqui para você vamos lá o somente C vou tentar melhorar essa letra somente C equivale ao C então melhorou né? então já vou fazer essa trota essa frase equivale ao seguinte se Ana é engenheira então Bianca é arquiteta e toda condicional pessoal toda ela que é o P Z aqui pode ser reescrita utilizando as expressões suficientes necessárias a uma propriedade a primeira parte aí você tem que seguir essa regrinha a primeira parte ela é sempre suficiente para a segunda estou te dando uma minha aula e a segunda parte é sempre necessária para a primeira sempre vamos lá para você tirar uma onda estou te dando poderes olha a frase que eu vou colocar aqui se Marcos é carioca então Marcos é brasileiro Marcos carioca é a primeira parte Marcos é carioca já é suficiente para o Marcos ser o que? brasileiro legal? e Marcos brasileiro é a segunda parte já é necessário para o Marcos o que? carioca legal? captou? agora claro que eu usei aqui um exemplo gostosinho um exemplo que você consegue entender eu peguei o português e utilizei a nosso favor agora qualquer frase tendo lógica ou não sendo uma condicional ela vai seguir essa regra então pessoal qual é a parada aqui? Ana é engenheira é a primeira parte é o P e Ana é a arquiteto é a segunda parte que é o que? vou colocar aqui até a letra para você se ligar o P é a primeira parte e o Q é a segunda parte então como ficaria isso no papel? anota aí Ana é engenheira é a primeira parte é o P é suficiente é suficiente para Bianca ser arquiteta e Bianca ser arquiteta já é uma condição necessária para a Ana ser o que? engenheira olhando aqui as opções ele usou o suficiente que está aqui na letra B que é a forma correta Ana ser engenheira é condição suficiente para Bianca ser arquiteta então pessoal o gabarito da questão 16 seria a letra B Ana é engenheira é suficiente para Bianca ser arquiteta beleza? quase que não sai aqui a palavra é o inimigo agindo na nossa aula lindo não cabe recurso a questão está certinha passamos para a questão 17 agora é a tabela verdade não tem jeito vamos lá conjunções são proposições compostas em que há a presença do conectivo E E podem ser representadas pelo símbolo o V sendo assim assinar a alternativa correta então pessoal tabuada do E o que diz a tabuada do E? tudo V dá V caso contrário dá F legal? tudo V dá V caso contrário dá F simbora aí vamos analisar a letra A P é verdadeiro Q é verdadeiro então a conjunção é falsa? não porque V com V dá V então a letra A está fora se P é verdadeiro e Q é falsa então a conjunção é falsa? sim P é verdadeiro Q é verdadeiro verdadeiro com falso não dá falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então a letra B ela está correta show de bola beleza? tranquilão passamos para a última questão tranquilinho cara tirando aquelas duas situações a prova estava bem tranquila de novo um problema de tabela verdade vamos lá 7 menos 2 dividido por 2 é igual a 5 isso é falso beleza? isso é falso 3 é maior do que 2? verdadeiro só que quem está aqui no meio é o O o que diz a tabuada do O? tudo F dá F caso contrário dá V então aqui o resultado é verdadeiro beleza 3 mais 3 mais 2 é igual a 4 isso é ali de cima foi dividido? é dividido é isso mesmo que está falso 3 mais 2 é igual a 4 isso é falso opa isso é falso 1 é maior que 3? falso o que diz a tabuada do C e somente C pessoal? iguais da V diferentes da F como aqui elas são iguais o resultado é verdadeiro então colocando aqui na horizontal seria isso 3 vezes 5 3 vezes 5 15 15 mais 6 vai dar 21 verdadeiro não é isso? aqui é o 100 então aqui é o 100 então 18 dividido por 3 vai dar 6 6 menos 1 não é igual a 7 isso é falso opa Vera Fischer é falsa então a terceira é falsa e a última 4 vezes 4 16 mais 3 19 verdadeiro e 9 menos 3 é igual a 7 verdadeiro tudo V dá V então está aqui a ordem das dos valores VVFV gabarito letra A D aprovado na PM Bahia e essa foi a nossa última questão ah Marcão não vai embora então pessoal chegou a hora de a gente trocar aquela ideia como eu falei tem duas questões que cabem em recurso pensando em vocês eu fiz um recurso e coloquei o link aqui na descrição do vídeo quem entra com recurso é o aluno só que eu já fiz o recurso das questões e é só você replicar beleza é só você copiar o que está escrito ali já deixei aí vocês de cara pensando em ajudar vários alunos pedindo então está aí o recurso das duas questões aqui embaixo o aluno é quem entra com recurso pega lá o seu edital que vai ter a parte que ele fala do recurso aí você coloque com as suas palavras o que eu coloquei aqui embaixo beleza qualquer dúvida entre em contato com a gente lá nas nossas redes sociais ficou claro aí para você está tudo aqui na descrição do vídeo só você olhar e baixar o recurso e claro entrar aí para você ganhar a questão lindo show de bola e aí pessoal gostaram da correção quem foi nosso aluno quem assistiu as aulas aqui do youtube deixa um depoimento lá no site pessoal isso é muito importante para a gente beleza porque é aí que a gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido que o nosso trabalho realmente está ajudando as pessoas beleza recadinho dado vamos agora a nossa mensagem o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança perseverança aprendizagem estudo e sacrifício então isso me resume pessoal e você que com certeza foi aprovado muitos vão falar que foi sorte mas você sabe que foi muito difícil mas no final deu tudo certo e você que não andou bem nessa prova cara engole o choro esse ano teremos outras oportunidades tem vários concursos aí e você não pode parar de estudar pessoal né estudar concurso público né é igual uma fila você tá na fila se você saiu da fila por algum motivo você vai voltar lá pro final cara persistência daqui a pouco a tua hora vai chegar analisa onde você errou cara e vamos juntos né determina o norte pô vou fazer concurso pra parte administrativa vou fazer área judiciária carreira judiciária né tribunais cara já marca um outro norte e vamos juntos nessa a ideia é que você não pare de estudar beleza forte abraço fiquem com Deus e matemática ok pessoal pra passar deixe seus comentários aí se você curtiu a correção um abraço valeu tchau tchau